Fala galera, eu sou o Encho e esse é o Game Design Quick, um videozinho rápido onde eu falo sobre uma característica incrível de game design de um jogo de minha escolha. Hoje eu vou falar sobre os sons de Overwatch. Overwatch é um jogo desenhado para que, no meio daquela confusão no meio do combate, você tenha o domínio total sobre o seu personagem e o máximo de informações sobre os demais no campo de batalha. Para isso, os desenvolvedores da Blizzard criaram um sistema de som dinâmico. Isso vai muito além da música que entra nos momentos de tensão do jogo. Ou ainda mais além dos alertas sonoros onde os personagens te dão dicas sobre o que está acontecendo. Ou, mesmo em um jogo sem modo história, te apresentar seu enredo através de frases sobre o cenário. Ou interações que revelam segredos sobre a história dos personagens. Dicas estas que não são sempre genéricas e gerais. Muitas vezes elas são específicas para você enquanto está jogando. E outros jogadores provavelmente não vão escutar a mesma coisa. Sons de habilidades especiais que são diferentes quando você usa. Quando é um inimigo atirando contra você. Ou quando é um seu aliado usando habilidade contra seus adversários. O jogo é criado para você identificar exatamente quem está fazendo o que e quando. Para você poder tomar decisões. Todos os sons que não devem interferir nessa sua capacidade de decidir coisas. São abaixados. Como os sons gerados pelos seus amigos, por exemplo. Ou são aumentados quando o oponente tem você na sua mira. Afinal, o que é que mais você precisa prestar atenção na hora que você está sendo alvejado pelo inimigo. A Blizzard criou um complexo sistema de prioridade de sons. Que somados a física incrível de dispersão sonora. Focada em aumentar ao máximo a imersão do jogo. Ela te ajuda a focar exatamente no que você precisa saber. Para te auxiliar a tomar decisões. Eu vou mostrar como é o jogo usando o sistema de som convencional de outros jogos. Onde cada evento apenas dispara um efeito sonoro. Diferenciando o volume apenas em relação a distância entre você e o efeito. Agora é isso como o jogo acontece em sua versão final. Com o som dinâmico, priorizando efeitos e a física de obstáculos ao som. O som é apenas uma das características incríveis. Que dão ao Overwatch o merecimento pelos vários prêmios de jogo do ano conquistados em 2016. Em breve vamos falar mais sobre características incríveis dele e de outros jogos. Casos incríveis para estudarmos como fazer um bom game design. Obrigado por assistir. Siga o canal, curta esse vídeo e mostre seus amigos. Vamos criar uma boa discussão sobre game design no Brasil. Siga o canal, curta esse vídeo e mostre seu comentário. Obrigado.